E chegou o momento da nossa entrevista que o Piauí inteiro já vive a expectativa da reunião do G20 que será já a partir do dia 22 de maio aqui em Teresina, as bandeiras dos países participantes já foram hasteadas ali na ponte Juscelino Kubitschek e esse encontro vai debater a aliança global contra a fome e a pobreza para falar mais sobre esse assunto nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Balanço Geral amanhã a secretária da Agricultura Familiar, Regina Tavares Bem-vinda, bom dia, bem-vinda ao nosso Balanço Geral Bom dia A gente estava vendo que, a gente sabe né, a reunião acontece mesmo a partir do dia 22 mas tem toda uma preparação a respeito disso e no dia 20 vai acontecer uma reunião que vai contar justamente com a participação popular e muito do que vai ser discutido vai ser levado também para a discussão com os representantes das delegações aqui no Piauí e gostaria de começar a nossa conversa por aí, para que a pessoa de casa já possa se organizar para poder participar também dessa reunião do G20 por aqui Exatamente, vai ser uma reunião aberta da CAISAM, que é a Câmara Interministerial que trata da questão da insegurança alimentar, né, da segurança alimentar e nutricional essa reunião vai ser aberta com a participação do ministro Elton Dias, do governador Rafael de representantes do PNUD, vai ser na FIEP, no auditório da FIEP e ela vai ser a oportunidade em que os movimentos sociais, os gestores públicos e a sociedade civil de um modo geral pode apresentar suas propostas que serão levadas à reunião do G20 Vamos falar agora especificamente sobre a reunião do G20 representantes de 54 delegações vão estar aqui no Piauí discutindo essa aliança global contra a fome levando justamente as experiências do Brasil e do Piauí no combate à insegurança alimentar Exatamente, é um momento histórico, né, um momento histórico para o nosso estado nós vamos ter a oportunidade de mostrar nossas experiências além da reunião, eles vão também fazer visitas a experiências de produção de alimentos aqui no entorno de Teresina vão conhecer também feiras da agricultura familiar, vão poder debater com os agricultores familiares então vai ser um momento de troca muito grande, muito importante para o estado do Piauí e para a cidade de Teresina, né, nós vamos ser o centro do mundo nesse momento e discutindo um tema muito importante que é a questão da segurança alimentar e a segurança nutricional e nós vamos poder mostrar a nossa experiência na produção de alimentação saudável na produção e na distribuição desses alimentos com a população em situação de vulnerabilidade Tem muita gente que aqui no Piauí, aqui em Teresina, ainda desconhece ações como essa Vamos contar para a nossa população o que vai ser, então, compartilhado com esses representantes Nós temos as nossas hortas, tem todos os programas que compram dos agricultores familiares distribuem para as pessoas em situação de vulnerabilidade, não é mesmo? Exatamente, hoje a Secretaria de Agricultura Familiar, ela está executando cinco programas diferentes que ajudam no combate à fome, né, e gera renda para os agricultores familiares Então é o PAA Leite, que é o programa de aquisição de leite Programas específicos para comunidades indígenas e quilombolas e principalmente para mulheres Então são programas que a gente já vem executando Somente no ano passado foram mais de 2 milhões de toneladas de alimentos que foram adquiridas e distribuídas com essas entidades que trabalham com as pessoas em situação de vulnerabilidade Isso numa parceria entre a Secretaria de Agricultura Familiar e a Secretaria de Assistência Social E esses grupos são identificados pela SASC e nós fazemos o processo de distribuição de alimentos A gente sabe que o Brasil está nesse protagonismo do G20, né, e várias reuniões técnicas semelhantes estão acontecendo em outras cidades Pela primeira vez houve essa descentralização Teresina entrar na lista dessas cidades que está recebendo esses representantes do G20 O que representa? Representa que a gente aqui no Piauí tem feito um bom trabalho que tem muito a mostrar também Exatamente, temos muito a mostrar e principalmente é o Nordeste como protagonista desse processo, sabe Uma oportunidade única, é a primeira vez que isso acontece descentralizado que o G20 acontece descentralizado, acontece no Nordeste e acontece em Teresina, no Piauí Então é um momento muito importante para que a gente possa mostrar o que o Estado vem desenvolvendo em termos de políticas públicas, o que as diversos órgãos do governo do Estado vem ao longo dos anos, né Então a gente tem um acúmulo de trabalho com políticas públicas inclusivas, com políticas públicas que permitem realmente o acesso das pessoas que precisam a alimentos, a serviços e eu acho que isso vem coroar um trabalho que foi desenvolvido no Estado e que o Estado começa a despontar como um grande protagonista de experiências nesse sentido Em linhas gerais, o que é essa aliança global contra a fome e a pobreza? Ela reúne os 20 países, teoricamente seriam os 20 países mais ricos para se discutir essa questão da fome Nós temos hoje um momento no planeta extremamente delicado porque a gente tem a questão da fome e o desafio da produção de alimentos com mudanças climáticas Então é um momento de repensar os modelos de desenvolvimento, repensar a questão da sustentabilidade Precisamos de fato de um mundo onde as pessoas tenham acesso a serviço básico, onde a gente tenha um pouco mais de equidade e de responsabilidade ambiental e social Então esse momento é um momento de muita reflexão e de construção de políticas que vão envolver os principais países desenvolvidos no mundo tendo responsabilidade com essa questão da segurança alimentar, do combate à pobreza e de desenvolver uma sociedade mais justa Para finalizar, a senhora sabe que a gente ainda tem uma síndrome de cachorro vira-latas Não, eu amo os vira-latas Mas é porque eu vejo muita gente que critica Não, Teresina, não tem estrutura para receber um evento como esse Como não? A gente tem aqui o que mostrar, tem experiência E também um evento como esse movimenta uma cadeia imensa, econômica, que acaba gerando também riqueza Os hotéis estão cheios Os hotéis estão cheios, serviços são demandados E a cidade tem sim infraestrutura para oferecer Nós estamos provando isso O evento está extremamente organizado Toda uma estratégia de segurança montada Vários públicos envolvidos Então nós temos total condição Esse preconceito de vira-latas tem que sair do nosso vocabulário Nós temos muito, o Brasil tem muito o que mostrar O Nordeste tem muito o que mostrar E o Piauí, principalmente É muito orgulho receber o G20 aqui no nosso Piauí, na nossa Teresina Obrigada, bom evento para a senhora e para toda a equipe Muito obrigada, obrigada pela oportunidade